Música Olha a galera curtindo o Angu de Caroço aí ó Galera aqui é massa O Angu de Caroço faz sucesso aqui em Fortaleza também A night aqui a noite a galera Tá curtindo aí o Angu de Caroço pra vocês aí ó É o som do momento O Angu de Caroço pra vocês Música Presente aqui também Angu de Caroço pra vocês Fortaleza em alta aqui Música 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 Música